A Prefeitura de Matão, por meio do consórcio intermunicipal CONSAB, foi contemplada esta semana com um equipamento muito importante no que se refere a resíduos sólidos, a limpeza de nossa cidade. Nós estamos com o Marquinho Nascimento para falar como que essa máquina e onde essa máquina trituradora irá auxiliar nos trabalhos de limpeza urbana aqui do município, Marquinho. Bom, é muito importante a vinda dessa máquina para Matão, vai ficar entre 40 e 60 dias por aqui, para que a gente possa reduzir a quantidade de material de resíduos sólidos provenientes de construção civil que hoje se encontra naquele aterro da Pedreira Municipal. Hoje nós, com a vinda dessa máquina, vamos eliminar um problema que nós estamos tendo, a CETESB está cobrando uma multa cara do município por não estar dando destinação correta para esse tipo de material. E já há mais de cinco anos tem cobrado o município de Matão para que tome providências. E, graças a Deus, com a vinda da CONSAB, Matão passando a integrar esse consórcio, nós estamos colocando à disposição do município de Matão essa máquina. Ela tem a capacidade de triturar 400 toneladas de resíduos sólidos por dia, é uma quantidade bastante expressiva. E a nossa expectativa é que a gente reduza aquele passivo ambiental que nós temos hoje do lado da Pedreira, triturando toda a parte de resíduos de construção civil, de cimento, concreto, pedra, transformando isso em brita, em cascalho, que vai ser usado nas nossas estradas rurais aqui de Matão. Mais uma conquista para Matão com a chegada desta máquina trituradora que auxiliará na limpeza urbana aqui de nossa cidade. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos.